Música Obrigado! Obrigado! Já chega, já chega. Isto vai mesmo acabar hoje. Bem-vindos ao 5 para a Meia-Noite, o meu último desta sexta série. Música Grande programa esta noite e grandes convidados. Hoje é tudo coisas novas, depois fazem-me um best-off quando eu morrer. Temos o último episódio da novela Nada de Nada. Vá lá. Vá lá, RTPA, aqui malta a precisar de estar empregada. Mas esta noite não ficamos por aqui. Vamos acabar com um grande momento. A nossa música de Natal acompanhada pelo grande David Antunes e a Meia-Noite Band. Não é ainda. Vá aí, não é ainda. Para já. Para já a música é outra. Olha lá, RTPA, aqui na bomba. Fernando. Olha, foi ensaiar. Estavas na bomba com a Áurea? Estava, estava. Estava a comprar pilhas e ela apareceu. Fez um convite irresistível para estar aqui contigo. Tinha-te o Pedro? Não. Estão à vontade. Um abraço. Estás bom. Ele vai imitar quem hoje? Já o imitaste alguma vez, não? Não. Não? Não. Corre bem, corre bem a imitação. É, era este tema que toda a gente canta e toda a gente conhece. É o tudo que eu... Mas isso ele já não pode ouvir. Já não pode ouvir, já está a farto ouvir. Já está a farto ouvir. Já está a farto a limitar, muito bem. É. E já se cruzaram a ir pela estrada várias vezes? Já nos cruzámos, olha, cruzámos pela primeira vez, curiosamente, nos Estados Unidos. É verdade. Em Atlantic City. É verdade. Vá lá, tu. Boa. Já foi a um par de... Não, num casinho, não? Já foi num casinho. Foi num casinho. Um casinho de um pobrezinho. No Taj Mahal. Um casinho de um pobrezinho chamado Donald Trump. Ah, sim. É verdade. E curiosamente, eu passei uma semana no Taj Mahal, não gastei um dólar em jogo. Nada. Nem jogo, nem outras coisas. Ah, mas não sequer tentaste. Não ganhaste nada. Não, não me tentei, não me tentei. O jogo, o vício, não me tenta. Não, não. Consegui. Consegui pelo contrato, te serve alguns dólares. Ah, exatamente. E tu também. Graças a Deus. E tu também. Graças a Deus. E continua a haver. Fernando, no fim do programa temos uma música de Natal. Era muito giro se tu ficasses para cantar connosco. Uma música de Natal? Sim, muito giro. Mas tem por alguma barriga maior ou... Nada, nada. Tu está ótima. Está ótima, sim. É só vestir o fato. Ok, sim. Sim, pode ficar com uma cópia da letra. Vai estudando isto e depois a seguir eu já te chamo. Ah, não é a letra para pagar, é mesmo para ir para estudar. Não, é, é. Pode ser. Está bem, eu amanhã tenho que ir para Braga, mas acho que ainda tenho tempo. Mas para Braga fazer o quê? Olha, curiosamente vou estar no Teatro Circo Braga, amanhã e sábado, com a Azeituna, que é um festival de tunas académicas. Não é a Azeituna, não? Não, é a Azeituna porque é uma mistura... Sim, deve ser. Deve ser. Tuna Feixe, que é mesmo lata de atum. E então vou lá estar, é o Celta 2012. O tema deste ano do festival é rock. Portanto, estás a ver, não é? Vai ser rock and roll. Vamos lá, vamos lá. Então olha. Obrigado, Fernando. Deixa-lhe ficar o micro, acho que ainda pode fazer falta. Até já. Estamos a poupar, já estamos a despertar o microfone. Fernando Pereira, daqui a pouco. Bom, eu quero agradecer a todos os que durante estas seis séries fazem neste programa o sucesso que ele é. Aqui no estúdio, nos exteriores, nos escritórios da Videomédia tem sido sempre assim. É preciso acabar uma série para que outra comece. O importante é viver positivamente. Foi bom chegar até aqui? Será ainda melhor se formos mais longe. Longe, lá está. Resta-nos já a todos um bom Natal em 2013 com emprego, de preferência bem remunerado. E é por isso que, entre amigos, vos deixo com uma bela canção de Natal. O Lucha, Áurea, Diogo Dias, Virgul, Vinten, FBF, Fernando Pereira, David Arturas. Bora, vamos esperar os micros. Pedro, juntas-te a nós. Vamos embora. Vamos embora. Vamos acabar em grande. Começas tu? Take it away. Começas tu? Já ando a bater mal Sem subsídio de Natal Já não estico o meu dinheiro Não vai dar nem para o Pinheiro Queres cantar este bocadinho? Nem bacalhau, nem peru Só batatas no menu Vai, vem com nesta É mais um Natal sem subsídio É mais um Natal sem subsídio de Natal É mais um Natal sem subsídio de Natal Não vai dar nem para o Pinheiro Não vai dar nem para o Pinheiro Sem pedir ao Presidente Mas o que ele ganha é deprimente Para chegar ao fim do mês? Só com problemas do chinês PS ou PS, eu já nem quero saber É mais um Natal sem subsídio de Natal Só que não está sem o ar Lá em casa já demora Lá em casa já demora O meu precepio não tem gaspão Vê a carta ao Pai Natal Pedi para acumular pessoa O rei mago para se vingar Aumentou-me dois calões Não querem renúncio Não querem renúncio Diz que não tem style nenhum Ao divano eu e tu Mais um Natal sem subsídio Uh, 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 uh Eu queria jogar tudo errado É tanto pra ter mal Só o suicídio de natal Já distingue o meu dinheiro Não vai dar nem pro dinheiro Esse é o PSD Eu já nem quero saber Pelo submarino Saneiro Só quero o meu suicídio Só quero o meu suicídio Uuuuh! 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 Uuuuuh! Uuuuh! 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 Legenda Adriana Zanotto